Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje são as top 10 da semana esse quadro que o pessoal ama, onde a gente mostra 10 suculentinhas diferentes com dicas de cultivo pessoal, quero agradecer muito vocês o sucesso que está sendo a atualização do nosso site lá muitas vendas, graças a Deus, muito obrigada pela confiança, pelo carinho às vezes vocês me mandam algumas mensagens no WhatsApp e eu não consigo responder imediatamente porque só eu para fazer os envios, é responder vocês, cuidar do site e eu trabalho fora pessoal, muita gente acha que eu mexo só com as plantinhas por enquanto ainda não, então eu trabalho de carteira registrada das 7 a 6 em outro emprego então sobra, eu fico meio sobrecarregada hoje é uma segunda-feira, estou gravando aqui para vocês, para mim ir para o outro trabalho editar o vídeo lá para vocês ainda e eu trabalhei sábado e domingo aí nos envios obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês mas tem muita coisa legal lá ainda se você ainda não acessou, está fixado no primeiro comentário aqui também na descrição do vídeo e também você pode colocar lá no Google que já aparece www.katiaferreirasuculentas.com.br no Google não é preciso colocar o www, só colocar Katia Ferreiras Suculentas que já aparece lá o website para vocês e vamos lá conhecer essas lindezas hoje eu quero começar mostrando para vocês essa maravilhosa aqui que é a cabeça de medusa, a eufórbia, né, cabeça de medusa olha que linda que é a floração dela lindíssima, né, ela dá essas florzinhas amarelas bem delicadas olha só, ela realmente parece uma cabecinha de medusa olha as outras aqui para vocês verem e uma curiosidade bem legal, gente para ela florescer assim, ela precisa de sol, bastante sol essas aqui, ó, chegaram todas juntas só que essas que estão sem flores elas ficaram no local que pegava menos sol então agora que eu coloquei elas aqui no sol que ela está começando a vir uns botõezinhos, está vendo? esses daqui, os botõezinhos dela para ela florescer então esses botõezinhos vão abrir e ela vai ficar assim, toda lindona está vendo só? para a gente fazer mudinhas dela é só a gente decapitar um desses bracinhos aqui dela ela solta um leite, um latexinho então tomar bastante cuidado, tá? para não dar alergia, esse tipo de coisas e você vai plantar, ela vai demorar um pouquinho mas ela enraiza depois que ela começou a sair, que está bonitinha você vem e corta aqui a cabecinha, a ponta dela para ela formar essa cabeça que senão ela vai crescer só assim, compridinha e não vai formar essa cabecinha então você corta que ela vai soltar os bracinhos e fica toda linda como eu já disse, elas gostam de sol outra que eu vou mostrar aqui para vocês é que fez bastante sucesso aí é essa daqui, que é a cabeça de medusa cristata está vendo o diferencial? essa daqui, ela cresce os raminhos compridinhos e essa daqui, ela cristata ela é já mais rara, tá? não é muito fácil de ser encontrada a primeira vez que eu achei dela olha aqui os galinhos dela a pontinha que saiu sem cristatar está vendo só? como que é aí muitas meninas me perguntaram outro dia que eu mostrei ela se ela floresce igual a essa daqui pessoal, eu não sei, tá? é a primeira vez que tem dela aqui mas eu acredito que ela floresça sim mas eu não posso garantir 100% para vocês porque é a primeira vez que eu estou tendo dela aqui no meu cultivo, tá bom? mas deve ser igual a outra mesmo muito fácil de cultivar é uma das suculentas assim mais fácil de cultivar é essas lindezas aqui a próxima que eu vou mostrar para vocês é essa incrível aqui da Apollox olha que linda que ela é, gente bem, bem linda mesmo aqui ela tem esse diferencial a Apollox, ela parece até um pouco cagauca, né gente? o formato da folha dela só que uma é azul a outra é bem branquinha e a Apollox pega um tamanho bem grande olha aqui a minha Apollox adulta gente, que tamanho ela está no tamanho de uma cuia 30 mais ou menos depois se vocês quiserem eu posso fazer vídeo para vocês só com a Apollox mostrando a minha gigantona ali ela é bem fácil de cultivar tá? ideal aí para quem está iniciando aí na coleção que é uma suculenta linda as folhinhas dela brotam super bem super rápido tá? não dá trabalho assim nenhum nenhuma dificuldade e trocando o vaso dela ela fica gigantona outra que eu vou mostrar para vocês aqui incrível é a Echeveria Fantastique Funtime olha para vocês verem quando ela não está pegando tanto sol tanto adaptação ela fica assim nesse tom mais acinzentado depois que ela está bem adaptada ela fica bem mais rosada deixa eu ver se eu vejo aqui a área aqui ó está meu alcance aqui olha essas aqui que eu tenho que já estão mais velhas olha como ela fica bem mais rosada e ela vai subindo uma piramidinha olha que linda eles já falam Fantastique Funtime porque realmente ela parece uma fonte tá vendo? uma fontinha de água bem bem linda mesmo é outra gente que não dá trabalho nenhum aí no cultivo muito muito fácil mesmo as folhinhas dela brotam inclusive eu já fiz já bastante mudinha dela pela mudinha da arte floral a florinha é bem pequenininha mas mesmo assim elas brotam e ficam lindinhas lindinhas da folhinha pequenininha até você ter uma muda desse tamanho que pote 11 demora um pouquinho o crescimento não é tão rápido assim mas ela cresce e fica linda 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 mesmo não pode perder a oportunidade de ter uma lindeza dessas outra fofucha que eu quero mostrar aqui pra vocês é a roly gente é a roly ela vai formando uma colônia incrível olha só que lindinha que tá soltando esses bebezinhos olha todas essas mudinhas aqui tá enchendo de bebezinho ela quando não pega tanto sol ela fica assim mais verdinha Depois que ela pega bastante sol, ela fica, olha pra vocês verem essa mudinha aqui menorzinha que tá com mais sol Olha só, já tá mais adaptada, ela vai ficando com a pontinha mais vermelha Ela fica uma coloração mais amarelada, tá vendo a diferença, ó Sem muito sol, que essas aqui agora que eu trouxe pra estufa, ela tá mais verdinha Depois que pega bastante sol, ela vai ficando mais amarelinha com as bordas vermelhas E ela forma uma colônia incrível, maravilhosa Pra você fazer a mudinha dela, ou você coloca as folhinhas pra brotar Ou você pega, tá vendo como que ela vai soltando, ó Ela vai soltando aqui dentro da sua roseta os outros brotinhos Então você vem, tira um brotinho desse daqui e coloca pra enraizar Simplesmente maravilhosa Eu já tive dela aqui bem adaptada, é assim, incrível E como ela é muito fácil de cultivar, quase não dá praga, nada Ela é simplesmente maravilhosa, gente Pra quem tá iniciando, então, tem que ter uma lindeza dessa aqui na coleção Porque compensa muito, muito mesmo Pra mostrar pra vocês essa lindeza aqui Que é a Chiveri Oipete Olha que linda que ela é, gente Ela bem adaptadinha, ela fica bem fechadinha Com os tons azuis e meio na volta, meio branquinha Bem fácil de cultivar, tá? Também é de sol, pra ficar lindona assim Facilíssima de cultivo E as folhinhas dela brotam muito Olha aqui pra vocês verem essa folhinha aqui Que ficou caidinha aqui Olha o brotinho já saindo, tá vendo? Que lindeza! Muito linda, né? Ela já tem o brotinho Com raizinhas já Olha que perfeita, né? Já vou colocar aqui do lado pra ir brotando E olha pra vocês verem Tem outras folhinhas aqui Também que já estão com brotação, ó Tá vendo? Aqui Olha aqui, outras Todas as folhinhas que caíram E eu coloquei nas laterais Olha, tá tudo brotando Então, com essa lindeza aqui Você não vai perder uma folhinha sequer Se você quer Imagina uma bacia cheia dessa lindeza aqui Se você quer uma bacia cheia Você comprou uma rosetinha dessa daqui Tira já as folhinhas de baixo Coloca pra brotar E já faz a decapitação Outra coisa que me perguntam bastante Cátia, acabou de chegar aqui Eu já posso fazer a decapitação? Eu aconselho a deixar aí Pelo menos um mês Pra elas, assim, se adaptarem bem Aí você vai e faz a decapitação Assim ela fica mais perfeita e mais linda Ela não sente tanto, né? Ela fica muito maravilhosa Outra coisa que me perguntam bastante Cátia, preciso tirar as raízes quando chega? Pessoal, as que eu envio Não preciso tirar raízes imediatamente quando chega Sempre eu mando já com as raízes bem saudável Então você pode já chegar e plantar ela Então é mais fácil você fazer assim Ela chega, você planta Já coloca pra hidratar E depois de um mês Por aí você faz a decapitação Pra você ter mais mudinhas É um processo assim que eu acho melhor Se você já cortar as raízes dela A mesma coisa que você tivesse feito Uma decapitação dela Só que daí nesse caso Você não vai ter mudinha Ela vai sentir a mesma coisa E não vai ter mudinha Olha que lindas Isso que eu acabei de trazer Trouxe pra estufa Ontem à noite Tá? Porque graças a Deus Essas bancadas aqui Desvaziaram bastante Aí ontem à noite Eu trouxe um tanto Das que estavam lá embaixo Aqui pra estufa Essa lindeza Eu vou mostrar pra vocês A diferença Agora ela acabou de vir pra cá Já tá com as pontinhas vermelhas E eu vou mostrar pra vocês Aí no decorrer Como ela vai ficar Aqui tomando mais sol Tá vendo que linda? Essa daqui É a Red Tips Echeveria Agavoides Red Tips Pra quem tá começando Na coleção Que é uma Agavoides linda Que fica com pontos vermelhas De fácil cultivo É essa daqui Ela forma colônias incríveis Olha como ela solta Bastante bebezinho lateral Então ela solta muito bebezinho Bem fácil de cultivar Diferente daquelas Agavoides Todas coloridas Que são bem chatinhas Essa daqui É bem facinha mesmo De cultivar Tá? Outra lindeza Que eu vou mostrar aqui pra vocês É a Nishi A Nishi É uma Echeveria Facilíssima de cultivar Multiplica muito E ela dá essas carunculazinhas Aqui na folha Ela vai ficando mais velhinha Vai saindo Essas carunculazinhas Aqui Tá? Ela é bem fácil de cultivar Faz mudinha Por folha Por decapitação Bem facilíssima Mesmo Quem tá começando Tem que ter uma lindeza Dessas aí Vou mostrar Algumas gigantes Aqui pra vocês Também Desculpa aí O vídeo mais rápido Pessoal Que não tá dando muito tempo Tá meio atrasada já Senão o patrão me mata Né? Já tô atrasadíssima Olha só Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem muitos meninos me perguntando Eu tenho muda dela Lá no site E muitas pessoas me perguntando É essa lindeza aqui Que é a Coupé No Red A Coupé No Red É lindíssima Gente Só que ela não dá carúnculas Tá? Ela é assim Toda babada Linda Ela quando pegando Bastante sol Ela fica mais vermelha Ainda Só que ela não dá carúnculas Mas nem precisa Né gente? Linda desse jeito? Deixa aí nos comentários O que vocês acham? A Coupé No Red Tinha que dar carúnculas Também? Ou nem precisa? Essa lindeza toda Aqui já vale a pena Tá vendo? Que maravilhosa Gente Olha só Vou mostrar aqui pra vocês A minha Madiba gigantesca Olha que linda Temos Madibas lindíssimas lá Quem não viu o vídeo ainda Tem o vídeo em que eu mostro Todas as dicas de cultivo Pra ter uma Madiba linda Maravilhosa Desse jeito Olha só que linda Essa daqui também Gente Que é a Lemon Rose Uma das minhas paixões Olha Ela dá carúnculas No meio da folha E também no pé da folha Temos essa lindeza disponível também Olha que linda Gente E aqui ela nem tá pegando Tanto sol E já tá Ela fica com as bordinhas Ao contorno aqui Rosinhas Tá vendo? Que linda Olha só Que incrível Tá vendo? Verrugas na folha E no pé da folha Bem diferente Né? Perfeita Perfeita Quem é a rainha Das carúnculas Também Uma das mais queridíssimas É essa daqui Que é a Quindine Gente É uma das primeiras Na minha coleção E sou apaixonada Por ela Porque ela é Facilíssimo Cultivo Pra quem tá iniciando Quer começar A cultivar as gigantes Tem medo Compra uma mudinha Dessa daqui Porque essa daqui Você não vai ter erro Ela é muito fácil De cultivar E dar essas carúnculas Incríveis Super diferenciadas Olha só Tá vendo? Como fica bem Erguidinha Linda Outra também Que não tem erro É muito linda Já na cor rosa É a Copa Rui A Copa Rui É aquela suculenta Também Que não tem erro Você vai conseguir Fazer várias mudinhas Dela Né? E ela tem carúnculas Incríveis Chega a ficar Bem rosada Assim Bem Quando ela tá pegando Bastante sol E olha que linda Ela tem o frisinho Assim na beira Da folhinha Depois de adulta Muito Muito Incrível Tá vendo? Que linda Aqui a minha Mal na lua Verdadeira Essa daqui As mudinhas Que eu tinha Vendeu todas Pessoal ama Olha que lindas Carúnculas dela Gente Incrível Né? Essa incrível Maravilhosa Aqui É a Diamond State Olha só Que linda Gente Tem muda dela Disponível Que tá com a coloração Igual essa daqui Gente Eu sou apaixonada Nesse tom dela Isso aqui não tem nada Não tem um efeito No vídeo não Viu gente? Ela é essa coloração Mesmo E as suas folhas São todas diferentes Os formatos Aqui diferentes Ela é bem fácil De cultivar Não dá trabalho Nenhum Então pra quem Queira aí Uma suculenta Que fica gigante Fácil cultivo E super diferente Essa aqui É super indicada Vocês vão Amar Amar mesmo Gente Tem muita Coisa linda Aqui A nossa língua As queridinhas De todo mundo Mauna Azul Olha só Que incrível A minha Mauna Azul Virou duas Cabeças Gente Bifurcou Olha só É uma das queridinhas Mauna Azul Também Eu vou ver Lá no site Se não tiver Muda dela Vai entrar Que eu tenho Muda dela Disponível Lindíssima Lindíssima Esse tom Maravilhoso Pessoal Não tenho tempo Muito de vir aqui Eu venho aqui Fico babando Junto com vocês Olha a Cancan coreana Gente É perfeita Olha quanto Babado lindo Olha só Ai gente A gente fica Apaixonada Eu tenho que arrumar Mais tempo Pra poder curtir Minhas meninas E fazer manutenção Nelas Olha só Golete Lindíssima Olha a minha Lindeza Ai que linda Essa aqui é uma Das minhas paixões Que é a Rulosa Olha que linda Olha aqui As carúnculos dela Que diferenciada Olha que Tão incrível E ela ainda tá saindo Umas variaçãozinhas Meio estranha Ali na folha Lindíssima Né A da Rulosa Eu tenho Muda dela Disponível Consegui algumas mudinhas Linda né gente Olha Precisamos fazer A captação Nela Tá Eu vou fazer Manutenção Nos meus plantinhos Daqui uns 3 meses A faca Vai rolar Que solta Vocês vão ver E vão acompanhar Tudo comigo A minha Inclible Maravilhosa Furi Aqui uma Crancolata Tem muita Muita coisa Legal aí Que eu vou mostrar Nos próximos vídeos Pra vocês Ah Por curiosidade Quem tinha perguntado Olha só Esse aqui São os meus Bebezinhos De babalú Daqui um tempinho O pessoal Cria muito Babalú Mas eu não Tô tendo Disponível Tá Mas daqui Alguns meses A gente vai ter Esses lindinhos Aqui maiores Mas ainda vão demorar Um pouquinho Né gente Mas olha Que fofujos Olha pra vocês A diferença Esses aqui Tavam mais Embaixo da bancada Esses aqui Eu subi primeiro Pra cima E esses aqui Eu acabei De colocar Aqui em cima Estão começando A mudar A coloração Lindinhos Né Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Aí do vídeo Ah Quem me perguntou Gente O pessoal Tava perguntando Muito sobre A aurícula Tá Tem muda Lá Duas mudas Duas únicas mudas Da aurícula Bem linda Lá no Nosso site Tá Tá Por R$59,90 Coloquei Numa mega promoção Só duas mudas Disponíveis Não sei quando Vai ter mais Quem quiser Corre lá No site Lá E já garanta A sua Até o próximo Vídeo Tchau